Gratidão a Deus por tudo o quanto Ele tem nos concedido, a graça e a paz de Cristo pra você. Quem fala é o missionário Edson Taveira, cheguei para trazer mais uma oração do quebra do fogo, aleluia, um terceder por sua vida e te entregar uma palavra profética, oh aleluia. Jesus disse para Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O Senhor está dizendo aqui pra alguém, aleluia, alguém que deu caso pro perdido, alguém que olha, está olhando o problema de uma forma e dizendo, Deus, não tem mais jeito, não é possível, Senhor, não vai acontecer mais nada. Porque eu vejo o ângulo pelo lado, Senhor, que não tem milagre. Ei, o Senhor me trouxe aqui e está lhe dizendo, tão somente, levante a sua cabeça. Deus está dizendo, aleluia, que não esqueceu de você, que Ele é contigo, que Ele é teu ombro amigo, que Ele é aquele que está do teu lado. Aleluia, o problema tem batido na tua porta, aleluia, as coisas que tem batido na tua porta tem te deixado desanimada. Mas o Senhor está dizendo pra você, se aquete, veja tão somente como eu vou fazer, contemple tão somente como eu vou mexer neste problema, olhe tão somente como a minha maravilha vai ser muito grande. Ei, escute, Deus vai chegar lá naquele lugar pra consertar tudo que tá troncho. O Senhor está dizendo pra você, eu sou a ressurreição, eu dou vida a alguém, filha, alguém que tá no pecado, alguém que tá jogado, tu não me entregasse, Deus manda te dizer que não esqueceu de ti. E tá dizendo assim, eu vou chegar lá pra dar vida a alguém, aleluia, que está de todo jeito, pra levantar a vida de alguém, aleluia, pra erguer aqueles que estão de cabeça baixa. Te prepara, o Senhor tá dizendo pra você, eu faço, eu posso, eu levanto e eu exalto. Te prepara, Deus vai arrancar alguém de cena pra te dar vitória. Me peça oração, Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelas vidas que aqui chegaram, Senhor. Pessoas de toda parte do Brasil que aqui se encontram pedindo oração, querendo algo diferente da tua parte. Renovo, aleluia, algo extra forte. Meu Deus, quebra todos os laços, arranca as macumbarias da vida. A quem tá morto espiritual, a quem tá no pecado, arranca o pecado. Em nome de Jesus, Pai, entra naquele negócio e causa um grande rebuliço, porque tu ainda é Deus. Em nome de Jesus, chega a Jesus neste negócio. Amém. Amém. Amém.